No Brasil, no estado do Pará, no pé a Benfica, a floresta amazônica tem diminuído muito desde a década de 1970. Muitos agricultores têm ali limpado pouco a pouco as áreas, dando lugar a pastagens. Mas o babassu, espécie de palmeira nativa dessa floresta, que é apreciada, dentre outras coisas, pelos seus frutos, foi bem preservada. E contra todas as expectativas, o babassu começou a se espalhar em todos os lugares nessas pastagens, até que hoje se tornou uma invasora, dificultando a vida de muitos fazendeiros que querem se livrar dele. Por essa razão, pesquisadores e estudantes franceses do IRD, INRA e Universidades de Montpellier e brasileiros da UFRA, UNIFESPA e UNITINS, desenvolvem um projeto sobre a gestão sustentável do babassu. Eles querem entender as razões da invasão do babassu nas pastagens para permitir seu manejo e seu uso para fins diversos. Seu Derival, Daniele e Eric têm um encontro marcado com Seu Delmiro, um agricultor que aceitou que os cientistas conduzissem suas pesquisas na floresta de sua propriedade. Bom dia, Sr. Delmiro. Bom dia, Sr. Derival. E aqui, como é que está? Está bom, o senhor está bom? Muito bem, graças a Deus. E você? Estou bom. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. É, obrigada, viu? Obrigada. Oi, Sr. Delmiro. A gente está aqui para refazer esse levantamento, que a gente sempre faz cada ano na floresta. A gente gostaria de saber se você concorda para a gente ir lá. Tudo bem, fique à vontade. O Seu Delmiro traz os cientistas para o terreno florestal que ele decidiu disponibilizar para que possam realizar o trabalho de pesquisa. É necessário entrar nesse pequeno pedaço da floresta para estar mais próximo do babassu, no seu ambiente natural. Está bem ali a estaca. Aqui do lado direito, aquela estaquinha da ponta vermelha ali, ó. Bora lá. O começo do trabalho de vocês é aqui. Está bom. Então aqui nós vamos para a direita. É, pode seguir aí, que é a área de vocês, que vocês fizeram o trabalho de vocês. Muito obrigado. Está bom, pode ficar à vontade. Eu espero vocês lá na roça. O babassu é uma palmeira magnífica, que vive na floresta densa úmida, que é o ambiente natural dela. É neste ambiente que ela realiza o seu ciclo de vida. Nós estudamos a dinâmica populacional do babassu, medindo o crescimento dos vários estágios de vida. Ah, este aqui é muito bom. Temos que medir este sim. Ele está no sub-bosque. Podemos verificar se ele também aparece nas imagens de satélite. Dividimos o ciclo de vida do babassu em seis estágios. O estágio de plântula, quatro estágios de jovens e um estágio de adulto. Os adultos foram localizados por um ponto de GPS. Este mesmo ponto pode ser analisado nas imagens de satélite. O número da placa, senhor deva, por favor? 7.202. Sim. Ele tem um cacho. Um cacho, então, né? Este ponto de GPS será usado para localizar com precisão este babassu nas imagens de satélite. Os pesquisadores esperam, graças às técnicas de censureamento remoto, poder determinar automaticamente a localização do babassu presente em uma determinada área de floresta e assim identificar a quantidade destas palmeiras. A missão do seu derival é facilitar o trabalho dos cientistas em suas viagens e trabalhos de pesquisa. Ele conhece todos os agricultores da comunidade e sabe antecipar os perigos associados à fauna e flora da floresta. Seu derival tornou-se mais que um técnico e homem de campo. Ele tem trabalhado com pesquisadores desde o começo. Ele é curioso e tem se dedicado totalmente a este projeto, tornando-se muito importante para a equipe, a ponto de estar sempre ajudando nos resultados dos pesquisadores. Uma história de ciência e amizade. Só tem uma folha. Está aqui o cocodê, não é? É isso, ó. Esse é... O babassu pode passar muitos anos no estágio de plântula, aguardando um raio de sol que favoreça seu crescimento. Sabe que essa plântula pode ficar anos aqui esperando um raio de sol para crescer? A gente tem uma ideia porque a gente já tem visto muita, né? Na floresta. E com um ano, dois anos, três anos, ela está ao mesmo tamanho. É, fica assim esperando. Esperando o sol para ela crescer, né? Ah, está certo. Então, porque a gente já viu isso, mas não tinha bem essa certeza. Mas agora a gente já fica sabendo que é porque ela está esperando o sol para poder subir. E para poder subir. Eric encontrou facilmente o babassu, que foi medido no ano passado, com um detector de metais, porque todas as palmeiras grandes ou pequenas foram marcadas com uma placa de aço inoxidável numerada. O número 7.201. Atualmente, acompanhamos 7 mil indivíduos de babassu e medimos eles a cada ano. Há quatro anos fazemos isso. Desde as mudas até os adultos. O estudo desses estágios e o crescimento de cada um desses indivíduos representa a dinâmica da população da palmeira. Nós estudamos essa dinâmica na floresta e comparamos com a dinâmica da população nas pastagens. Na floresta, os babassus crescem lentamente e são necessários mais de 70 anos para que uma muda se torne adulta. Por outro lado, nas pastagens, os babassus recebem a luz do sol de forma direta, o que lhes permite crescer rapidamente em toda essa área. Assim, em menos de 15 anos, se tornam adultos. Sinal de corte tem sinal de corte? Sinal de corte tem um dia. Dois com sinal de corte. Dois com sinal de corte. Tem um perfil de 79. Sim. Tem uma altura total. A altura total é de 2,40. Assim como ocorreu na floresta, todos os anos, nestes últimos 5 anos, se estudou o crescimento do babassu nas várias parcelas de pastagens. Opa, aqui temos uma placa. O seu Antônio Marcos, outro agricultor do P.A. Benfica, vem ao encontro da equipe de pesquisadores. Ele colocou à disposição deles uma parcela de pastagem. É, não, a gente apenas começou. Eu já estou cansado deste babassu, que ele invade minhas pastagens, e a gente roça ele, roça, mas ele brota novamente. Então, está me dando muito trabalho. Pois é, justamente. A gente faz estes estudos, para ver o crescimento do babassu, para poder manejar ele, e controlar esta invasão. O senhor sabe por que o babassu invade tudo? Não, não sei. Ah, ele tem um segredo, esse babassu. Ele enfia a gema terminal dele, dentro do chão, quando ele germina. e aí ele fica protegido. Você pode cortar, você pode queimar, ele sempre vai rebrotar. E isso por muitos anos. Quando você roça, você corta a folha somente dele. E como se você cortava os cabelos dele, e eles vão crescendo de novo. Um pezinho como este aqui, tem só 80 centímetros de altura, mas já tem 23 centímetros, dentro do solo. Esse aqui é a gema do babassu. Gradualmente, o babassu se desenvolveu nos lotes, limitando severamente os recursos forrageiros reservados ao gado. Seu Fagner é um jovem agricultor. Ele mora na fazenda com toda a sua família. Todos os dias, ele leva seu rebanho para as pastagens. A produção e a venda de gado leiteiro é a principal atividade agrícola dele. Olha! 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 Nowamos! Seu Fagner é um dos agricultores que está à espera de soluções para resolver o problema ligado ao babassu. Cada ano, ele recebe os pesquisadores na sua propriedade. Eric é especialista em sensoriamento remoto. Ele analisa as imagens captadas pelos satélites para extrair informações. Ele veio mostrar ao seu Fagner imagens de satélites da sua propriedade, tiradas em 2009, para compará-las com as mais recentes. Fagner, você se lembra como era aqui em 2009? Mais limpos, tinha mais pastos, não tinha tanto babassu, não tinha tanto mato. Nós tivemos que roçar para ver se controla mais para poder criar o gado, pelo menos criar o gado. Nós estamos aqui. Eu coloquei o ponto amarelo no local onde estamos. Aqui, a gente tem uma imagem de 2009. Em 2009, esse local era limpo, tinha somente algumas palmeiras e árvores. A pastagem era muito limpa. A gente vê que, em 2016, tem um monte de mato nessa área. Ela está invadida por muitas árvores e palmeiras, inclusive pelo babassu. Veja quanta diferença em sete anos. Eu fico triste de ver o tanto que estava bonito para mim e agora encheu de mato. E aí, o lucro que a gente tem é o gado e acaba só nisso aí. E isso é prejuízo para nós, porque nós temos que vender gado para poder limpar a terra, roçar. Tem que roçar direto para poder ver se limpa. É bastante ruim para nós. A verdade, eu acho que não tem solução, não. Porque... Eu não sei nem o jeito de fazer, porque o coco, se deixar, ele toma tudo. Só se for para controlar, matando bastante, para poder ver se dá jeito. Mas eu penso que não vai dar certo não. É para isso que estamos aqui. E vamos continuar por mais três anos para entender como o babassu cresce nesses ambientes. Eric volta no dia seguinte à casa do seu Fagner. Ele quer apresentar as pesquisas ligadas à propriedade agrícola. Atualmente, existem imagens de satélite com 50 centímetros de resolução. E quando a gente aproxima a imagem, dá para ver até a sombra dos babassus. Podemos ver eles muito bem nas pastagens. Dá para ver todas as grandes palmeiras adultas. Nós criamos uma fórmula matemática para que possamos detectar as palmeiras na imagem. Todos esses pontos amarelos são sombras de babassu. Assim, dá para vermos que no seu lote tem 700 babassus adultos. A gente estima que, por ano, isso poderia produzir 960 litros de óleo de babassu. Em Benfica, algumas pessoas usam o coco babassu para fazer azeite. Dona Santana domina esse conhecimento e produz azeite há muito tempo. Foi sua própria mãe que lhe ensinou desde cedo. Minha mãe morava no Maranhão e ele arrendava um cuscocal e ela ia e eu ia mais ela. Porque eu queria aprender o que ela sabia. Vovó, por que a senhora continua coletando frutos? Porque eu tenho que continuar tendo os cocos juntos para mim tirar o óleo para vender. Porque eu tenho que arrumar dinheiro para fazer as minhas coisas que eu preciso. Eu tenho que arrumar minha cerca, tirar estaca quando eu adoeço. Eu mesmo cuido do meu dinheirinho. Eu trabalhando para me manter, para comprar o que eu preciso. Para mim não depender do meu marido para essas coisas. Porque eu vou pedir dinheiro a ele, ele procura para quem eu quero dinheiro. Então eu tenho que trabalhar para me manter, para não viver aguentando abuso dele. Eu só dependo dele por um bocado que ele me dá para comer. Os cocos são densos e pesados. Eles são transportados pelo burro até a casa da dona Santana. Nós podemos ajudar. Nós temos o caso de estamos que Group Páquense. Nau da decide mais, www. Levará dois dias de trabalho em tempo integral para quebrar todos os cocos, que são muito duros. No final, ela poderá extrair oito litros de óleo. Vovô, você já se machucou o dedo? Não, eu nunca me machuquei não. Eu nunca me cortei não. Eu me machuco, faço um calo de sangue, mas cortar mesmo, eu não me corto não. Agora coloca assim. Taís aprende a técnica de quebrar coco sob o olhar atento da avó, um conhecimento transmitido de geração em geração. Pronto, quebrou. Pronto, quebrou. Pronto, quebrou. Pronto, quebrou. As sementes são cozidas em um caldeirão, em seguida esmagadas usando-se um moinho de mão. A moagem, assim obtida, é então aquecida para separar o óleo que será extraído e, finalmente, pronto para ser usado ou vendido. O óleo de babassu é de muito boa qualidade. Pode ser usado tanto para cozinhar quanto para fazer cosméticos. Graças à produção e venda de óleo de babassu, a dona Santana cobre as suas despesas. O babassu não revelou todos os segredos dele em relação ao seu uso. Além da fabricação de óleo, o palmito do babassu é comestível. Charlotte, uma estudante que participa do projeto, acompanha o seu deurival para recuperar um palmito da palmeira. Ele quer ensinar-lhe a técnica, porque Charlotte logo será responsável por divulgar os usos do babassu nas escolas. Você vai escolher aquela por causa da altura. Essa aqui, a gente vê que já está um pouco alta. Então, seu Dorival, que estágio que é bom quando colher o palmito? É estágio 5. Porque o estágio 5, a gente escolhe ele porque ela é uma palmeira baixa, nova ainda, e está fácil para tirar. Porque aqui, um metro e meio de altura, ela está o palmito. No primeiro corte que você der aqui, já está pronto para tirar o palmito. E quando ela é um estágio 6, ela é mais alta e dá mais trabalho, porque você tem que fazer dois cortes ou três, para a gente poder conseguir tirar o palmito. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Esse aqui, já é um cacho. Esse é o primeiro cacho que ele ia nascer, os primeiros cachos. Então, essa parte, como está bem mole, a gente já pode comer. Nossa, está bom, gente. Esse é o palmito. Esse é o palmito. O palmito. Esse é o palmito do palmito. Conhece uma receita para cozinhar o palmito de babassu E vai ser Dona Olivânia quem irá preparar Dona Olivânia é uma excelente cozinheira Que foi logo conquistada por esta nova receita deliciosa Logo que o palmito do babassu é cortado Ele é temperado e refogado em fogo baixo Ela acrescenta um pouco de creme de leite e alguns pedacinhos de cebolinha O prato está finalmente pronto Praticamente todas as crianças da escola do PA Benfica São filhas de agricultores E a maioria delas seguirá aos passos dos pais Preocupado com essa questão, seu Reginaldo Diretor da escola do PA Benfica Organizou com os pesquisadores um dia de sensibilização Em torno do babassu Os cientistas poderão assim transmitir aos alunos Os resultados de suas pesquisas Mas também ser um método de trabalho através das oficinas lúdicas Os resultados de suas pesquisas Se inscreva no canal Estas folhas grandes são muito úteis para cobrir os barracos que protegem da chuva e do sol As crianças estão ocupadas porque tudo tem que ser acabado antes do almoço Daniele cuida dos alunos mais novos após uma pequena conversa sobre a fabricação de óleo de babassu Na presença de Dona Santana Aconteceram aí os trabalhos práticos com uma abordagem sensorial do babassu A lembrança desse bom momento será gravada na memória deles E provavelmente à noite, quando forem contar sobre como foi o dia a seus pais O babassu será entendido sob um novo visual Ademais, amanhã serão os pais que tomarão o lugar dos alunos para conferências e oficinas Que serão reservadas a eles Na turma dos grandes, Eric oferece atividades em torno das imagens de satélite A professora Isildinha, coordenadora brasileira do projeto Babassu Também participa das atividades lúdicas Eles foram totalmente conquistados pela energia e envolvimento dos alunos A sensibilização em torno de imagens de censureamento remoto é um sucesso Os pesquisadores, sob a orientação de Charlotte, realizaram jogos educativos ao redor do babassu Na forma de um jogo de cartas e de um videogame Esses divertidos jogos resumem informações sobre as utilidades e o ciclo de vida do babassu Todas as atividades deram fome aos alunos Eles vão agora saborear o palmito do babassu que Dona Olivânia cozinhou O palmito do tamanho eu gosto dele porque ele é meio doce também Muito bom É uma fruta assim que a gente não compra na rua A gente acha que mesmo não mata Não é uma coisa, é como vende aí com papelão dentro E outras coisas velhas A degustação é conclusiva Se as crianças gostam de comer o palmito É provável que os pais poderão oferecer este alimento nas refeições Os alunos terminam o dia com seu derival, que os ensina a fazer um abano com folhas de babassu Outro exemplo do potencial inesgotável dessa planta Para os alunos, esse projeto foi muito importante Então eu acredito que eles viram que uma imensidão de utilidade riquíssima pode ser extraído desse fruto E nós aqui na região do Palmeiras, somos privilegiados nessa questão Por termos uma imensidão de árvores do babassu na nossa região E eu acredito que eles vão a partir desse seminário, vão pôr em prática todo esse aprendizado E vai enriquecer mais ainda a nossa cultura, nossa região Aqui ó, esse daqui agora eu vou puxar pra cá Essa que tá de lá, você puxa pra cá Essa aqui, você puxa pra cá Depois você vira aí pro outro lado pra colocar essas pra lá Ah, entendi Tô terminando Os conhecimentos adquiridos sobre esta palmeira Podem permitir que a população finalmente a coloque no lugar que ela merece na comunidade Uma forma sustentável de manejar essa palmeira Seria vê-la não como invasora, mas como aliada Proporcionando inúmeros benefícios que o babassu pode trazer Sem isso, o futuro do babassu pode ser comprometido devido sua devastação Como tem acontecido em outras localidades Agora, cabe às populações locais a decisão sobre o que desejam para o futuro do babassu Se inscreva no canal Se inscreva no canal